Seis horas e dezesseis minutos, a lei 4.946 de 2019, que foi sancionada esse mês, permite o uso do nome social por travestis e também transexuais que trabalham em órgãos públicos aqui do estado do Amazonas. Maria Moraes de Andrade tem 22 anos. No trabalho, ela prefere ser chamada pelos colegas de Maria Rio. Ela é assistente administrativo no ambulatório do Hospital Adriano Jorge. Para ela, ter o direito de usar o nome social no local de trabalho é um desafio vencido. São coisas comuns que todas as pessoas têm no seu dia a dia e que eu também quero ter, mas as pessoas precisam hoje começar a perceber que eu existo, né? O Amazonas é o segundo estado da federação a garantir esse direito a trabalhadores LGBT. O primeiro foi o Rio de Janeiro. A nova lei prevê que os registros do sistema de informação de cadastro, formulários e prontuários do serviço público estadual deverão conter o campo nome social em destaque, acompanhado do nome civil que será usado apenas internamente. Para os colegas da Maria, o nome não é um obstáculo. O grupo, a equipe, a acolheu com muito respeito, não só a nossa equipe, não só a instituição, como também os pacientes. Então o comportamento dela é excelente. É maravilhosa e ela está de parabéns aqui com a gente. A gente não vê nenhuma diferença, nenhum obstáculo. A presidente da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas ressalta que para além do direito do uso do nome social, a emissão da cédula de identificação também é importante para essa população. Uma importante ferramenta, né? Primeiro de reconhecimento da nossa identidade e aí segundo de combate mesmo a LGBTfobias. A mudança para o nome social pode ser feita no setor de recursos humanos de cada órgão. Estratégias de ações para a gestão municipal em 2020 foram discutidas durante o primeiro encontro de prefeitos dos municípios do Amazonas. Vamos ver. Dos 62, apenas 21 prefeitos participaram da reunião. Assuntos como o reajuste do percentual do imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, repassado pelos estados aos municípios e a aplicação do Fundo de Fomento Turismo e Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, estiveram no centro dos debates. Nós já temos a previsão de distribuição de mais de 90 milhões de reais para os municípios por conta do FTI e essa é uma política que é de governo, que ela vai se prosseguir para os próximos anos conforme a orientação do governador Wilson Lima. Outra pauta levada a debate é a situação dos lixões nos municípios. Aqui a ideia é discutir, procurar alternativas. Existem novas linhas de crédito no governo federal, parcerias para buscar isso. E tentar achar uma solução e efetivar um cronograma para a solução dos lixões nos municípios do estado do Amazonas. O encontro é uma articulação da Associação Amazonense dos Municípios que acontece duas vezes ao ano. O lixão foi discutido aí no encontro e a gente continua falando sobre esse problema especificamente no município de Parintins. Um termo de ajustamento de gestão foi assinado aí entre o Tribunal de Contas do Estado e a Prefeitura de Parintins. A meta é pôr fim a esse problema da lixeira na cidade, que olha, há anos causa prejuízos econômicos ao município. A assinatura desse documento ocorreu durante a abertura da Semana de Ciência e Tecnologia. Aconteceu em Parintins, na noite de segunda-feira, o lançamento da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável no Baixo Amazonas. Durante o evento, um termo de ajustamento de gestão, TAG, foi assinado entre a Prefeitura de Parintins e o Tribunal de Contas do Estado. Com o novo acordo, a Prefeitura de Parintins ganha mais um prazo para resolver o problema da lixeira pública da cidade. Após a assinatura do TAG, nós temos dois anos, até dois anos, para concretizar esse investimento tão importante para a saúde da população parintinense. Nós conseguimos essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado e, portanto, nós já fizemos um encaminhamento, junto com o TCE, para a Assembleia Legislativa do Estado e para o governador Wilson Lima, para que realmente a gente possa levantar os recursos do FTI. É o Fundo de Desenvolvimento e Investimento no interior do Amazonas. Portanto, não será apenas para o município de Parintins, mas sim para seis cidades, as seis maiores do interior do nosso Estado. A conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Yara Lins, destacou a importância do compromisso firmado com a região do Baixo Amazonas. O Tribunal de Contas está muito feliz, é o primeiro município que o tribunal está firmando o TAG com o município de Parintins. E isso é muito importante para a população, a preservação do meio ambiente, porque acarreta o bem-estar da saúde. E com isso, com esse TAG assinado hoje, a Prefeitura vai se comprometer no prazo de dois anos, resolver o problema do lixão, ficando assim com o município modelo no Amazonas, para que outros municípios possam também copiar e fazer o mesmo TAG, beneficiando assim todo o Estado. Mais do que resolver o problema da lixeira pública de Parintins, o compromisso firmado promete por um fim a um problema que já dura há pelo menos duas décadas. Hoje é véspera de feriado e muita gente já se programa para viajar, ou mesmo para pegar a estrada, ir aos sítios aí na BR-174, na BR-319 e uma preocupação é com o tempo. Vamos ver a previsão aí, de acordo com o CIPAM? Em Manaus, a previsão para o feriado, olha, é de chuva, viu minha gente? Mínima 24, máxima 32 graus. Em Tabatinga, tempo nublado, mínima 23, máxima 31. Em Tapauá, tem mais chuva, mínima 22, máxima 30 graus. E em Tefé, eita, que tem chuva com trovoadas, prepare o guarda-chuva em Tefé amanhã. Mínima 24 e a máxima 31 graus. Você viu aí a previsão em Manaus, Tabatinga, Tapauá e Tefé. Agora eu vou para Parintins, no interior do Amazonas, a terra de caprichoso e garantido, porque o Rony Belchior já está lá preparado para dizer para a gente, chove ou faz sol aí nesse feriadão, hein, Rony? Bom dia! Olá, Mariana! Olá a todos! Bom dia a você que acompanha o 6 Horas Notícias desta quarta-feira. A quarta-feira aqui em Parintins, bastante nublada. Já já falo detalhes, mas antes eu quero mostrar aqui o campo da associação dos moradores do bairro Itaúna 2. É um campo bastante frequentado por jovens e adolescentes dessa área, da periferia de Parintins. O bairro Itaúna 2 é um bairro bastante populoso aqui na nossa cidade, tá bom? Mas falando da previsão, esta quarta-feira, olha, o tempo está nublado, parcialmente nublado, com chuvas no decorrer do período, né? Mas o bom disso tudo é que parece que vai ter sol. A máxima é de 33 graus e a mínima de 24 graus, segundo o CIPAM, aqui para Parintins, na região do Baixo Amazonas. Volto com você, Mariana, ao estúdio. Obrigada, tem que ter um solzinho, né? Afinal, aí é véspera de feriado, aí muita gente vai de Manaus até para Parintins para ver a família também, né? Amanhã aproveita o feriadão prolongado, inclusive, né? Segunda-feira, para quem é funcionário público, também é feriado, então olha que coisa boa, né? Quinta, sexta, sábado e domingo aí no feriadão. O pessoal vai curtir, tomara que faça um solzinho aí, né? Vamos torcer. Olha, agora eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, a gente falava aí em feriado, né? Falava aí no sol, na chuva, amanhã é feriadão prolongado e muita gente já está deixando a cidade desde hoje, viu? Para aproveitar essa folga. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que ela está lá na rodoviária de Manaus, para saber como é que está a movimentação por lá, hein, Bárbara? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha, Mariana, véspera de feriado e feriado prolongado, né? Começando aí hoje, praticamente, né? Para quem já está de folga ou para quem ainda está trabalhando e mais tarde vai folgar. Muitas pessoas já têm a passagem comprada, né, para sair de Manaus, para curtir esse feriado prolongado, que vai até segunda-feira para os funcionários públicos, principalmente, viu? Aqui a movimentação na rodoviária ainda está um pouquinho tímida, viu, Mariana? Porque muita gente ainda está trabalhando hoje e vai começar o feriadão aí somente amanhã, né? Então, amanhã, a expectativa é que esteja um pouquinho mais intensa. Muitas pessoas saem daqui para o Presidente Figueiredo, para o Rio Preto da Eva, né? Para os interiores do Amazonas aí, né? Aproveitar esse feriado. E a Arsan, né? Que é a Agência Reguladora dos Serviços Concedidos do Amazonas, estima aí que mais de 15 mil pessoas saiam daqui de Manaus, saiam da capital para curtir aí esse feriado pelas estradas, né? E eles estão com essa operação, a operação Aniversário de Manaus, para garantir a segurança dos motoristas e passageiros também. Então, vai haver aí essa fiscalização mais intensificada, viu, para saber, para que possa fiscalizar a questão de segurança mesmo desses motoristas e passageiros, questão de cinto, de segurança, condições, né, do veículo, documentação, que é muito importante também, enfim. Aí, para que as pessoas possam curtir o feriado em segurança, Mariana. Agora, fica mais um pouquinho comigo, porque os nossos telespectadores que vão ficar em Manaus e querem fazer compras amanhã, querem saber os horários do comércio. Como é que vai funcionar o centro e os shoppings da capital, hein? Olha só, para quem pretende aproveitar o feriado para fazer as compras, né, amanhã, dia 24, como é o feriado oficial, o shopping, ele vai funcionar como o horário de domingo, viu? Então, é bom ficar atento. A partir das 2 horas da tarde, as lojas vão abrir e vão até as 9 horas da noite. A Praça de Alimentação, que vai abrir um pouquinho mais cedo, né, a partir de meio-dia e fechando aí um pouquinho mais tarde, por volta de 10 horas da noite. Já, centro da cidade vai funcionar das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Mariana, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Barbara. Daqui a pouco eu volto contigo ao vivo para mais informações, viu? E falando de aniversário de Manaus, eu volto ainda a dar mais um recadinho para você que acompanha aí o 6 Horas Notícias. Você que ainda não mandou o seu vídeo para a gente, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, a hora é essa. Manda para mim, o WhatsApp está aí na sua tela, porque até amanhã eu vou te mostrar aqui ao vivo no 6 Horas Notícias. A gente tem vídeo. Vamos ver? Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais segurança e saúde. Quer ganhar um presentão nesse aniversário de Manaus, nessa semana de aniversário? O Supermercado Ataque te dá esse presente. Na sexta-feira a gente vai mostrar aqui alguém que vai ser flagrado na rua pelas nossas equipes de reportagem e a pessoa que foi flagrada. Também a pessoa que a trouxeram aqui na TV em Tempo. Olha que bacana, vai ganhar cada um uma cesta de produtos, oferecimento, Supermercado Ataque, que é o melhor supermercado aqui da nossa capital. Fica ligado que você pode ser o vencedor, hein? Agora, pessoal de casa, já acordou? Está comigo aí desde as primeiras horas da manhã? Mostra para mim, Flavinha, os telespectadores dessa quarta-feira. Fred e Bernardo, eles estão comigo todo dia lá em Petrópolis. E um beijo para vocês, meus amores. Samia do Novo Reino, que linda, ela também está sempre com a gente. Um beijo. Alessandro do Iranduba, trabalhando aí na segurança na nossa região metropolitana e ligadinho no Seis Horas Notícias. Valeu, Alessandro, um abraço, querido. Como é que é o nome? Aina e Hélio, olha, esses eu ainda não conhecia lá no Coroado. Um beijo para vocês. E a Nair fez uma selfie bonita comigo, gostei, hein, Nair? Um beijo para você lá no Ouro Verde. Você continua mandando as fotos para a gente no WhatsApp 993276649, que no decorrer do programa a gente vai mostrar aqui para vocês. No próximo bloco, o Emoan convoca doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque que está em níveis críticos. Agora são 6 horas e 30 minutos. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.